De volta com o TVC agora e vocês viram o anunciado TVC na Rua. É o momento em que você, é, você morador de Três Lagoas, está com aquele problema sério e veja só, precisa de uma solução. E neste calorão, temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, moradores da Vila Aro, do bairro Vila Aro, Parque São Carlos, estão sem água, estão sem água. Acabei de falar no início, né, do programa da reportagem, não vamos desperdiçar água. Agora, amanhã seca, torneira seca também, não dá, né? Como é que fica? E o pior de tudo é que não foram comunicados. E aí o morador, claro, para desabafar, morador não, a moradora, para desabafar, tá? Israel, nos ajude. Confira só. Bom dia, Israel. Hoje é dia 3 de setembro. Eu gostaria de falar que aqui no meu bairro, a Vila Aro, divisa com o Parque São Carlos, nós estamos com problema de falta d'água. Hoje, às 8h19, eles cortaram a água aqui do nosso bairro e olha como está a água que sobrou no encanamento. Ela não tem pressão nenhuma, é muito pouca. E nesse calor, olha só você passar amanhã precisando fazer várias coisas com esse fiozinho de água. Então, eu gostaria de solicitar que a Sanissu usasse os meios de comunicação para estar informando os moradores dos bairros que vão ser afetados com antecedência. Tá joia? Muito obrigada. Bom, essa moradora ainda tinha um fiozinho de água, que não dá para fazer muita coisa, mas pelo menos, né? Não fica zero. Agora, outros moradores do Parque São Carlos, Vila Aro, esses ficaram completamente sem água. E nós fomos atrás da Sanissu para saber. Pô, Sanissu, por que vocês não avisaram a gente? Avisa, porque é o calorão, ou vocês não estão sentindo calor. Olha a umidade relativa do ar, ou vocês não estão sentindo isso. Estão no ar condicionado com água. O povo aqui está sofrendo. Avisa com antecedência. Atenção, ó, usa aí o RCN Notícias com a minha amiga Ana Cristina, o TVC Agora. Atenção, moradores do Parque São Carlos, Vila Aro, vocês hoje não vão ter água. Para as pessoas se programarem, porque está difícil, é. Aí nós ligamos lá na Sanissu, entrei em contato e falei, e aí, Sanissu, o que aconteceu? E aí eles responderam por nota, informando que a unidade Três Lagoas, né, informou, poderá ocorrer a falta de água ou baixa pressão devido a um conserto de rede emergencial. Os bairros afetados foram Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Aro, Santos Dumont 1 e o 2, Santa Rita, NOB, Jardim Brasília, Jardim Planalto, São João, Nova Três Lagoas, 1, 2 e 3. E a Dijacense, olha só, se essa moradora não tivesse nos enviado, né, a reclamação dela, olha quantas de pessoas foram afetadas e iam ficar assim, ó, como se nada tivesse acontecido. Brincadeira, hein, companhia de água e esgoto? Brincadeira, hein? O povo com calor deste, a baixa umidade relativa do ar, nós estamos pedindo, não desperdice água. O povo faz a sua parte, não desperdiçar água. Mas vocês também fazem isso? Agora, você que gosta de varrer o seu quintal jogando água, você está de brincadeira também, né? Pelo amor de Deus. Usa a água da máquina de lavar? Vou te dar uma dica. Receitas do Israel. Vamos clicar nesse quadro, Dona Mari? Receitas de dona de casa. Você põe a máquina para lavar, certo? Aí ela não vai soltar aquela água com sabão? Aquela água você joga no quintal e, ó, vai varrendo, vai esfregando. Pega aquela água do enxágue e joga no quintal e vem com o rodo empurrando. Você economiza a água, você não desperdiça a água e o seu bolso agradece. É assim que eu faço. E detalhe, viu? Já aproveitando a deixa, nós estamos enfrentando não só uma onda de calor, mas estamos enfrentando também uma crise hídrica. Se você não sabe o que é crise hídrica, os rios do nosso Brasil estão secando. Fica aí o alerta. E, para fechar a nota, a Sarnesul falou, nos informou que a regularização do fornecimento de água foi agora meio-dia. Então, se você é desses bairros, mande para a gente um WhatsApp falando aí sobre se voltou ou não. Tchau.